O meu nome é Nelson Canhita, sou sócio-gerente da Videoplanos, desde há nove anos para cá temos vindo a formar-nos mais e a especializar-nos mais na área da produção audiovisual, alguns conteúdos multimédia também, mas essencialmente produção de vídeos, filmes. Aqui no Alentejo trabalhamos com várias autarquias que são essencialmente a nossa base de trabalho e depois tentamos trabalhar também com tudo um pouco, porque como o mercado é um bocado limitado temos que procurar e agregar, não existem muitas empresas aqui na zona com estas características e por esse motivo se talvez tenhamos uma carteira de clientes até interessante, se calhar por esse motivo, e tentamos sempre dar o nosso máximo e espelhar nos nossos trabalhos qualidade, inovação, criatividade, tanto eu como meu sócio trabalhávamos numa outra empresa e já tínhamos alguns conhecimentos, então tentámos logo chegar a esses e depois os outros clientes foram surgindo mesmo no contacto direto e foram gostando do nosso trabalho e fomos conseguindo entrar e conseguir ter essa base de clientes. Hoje em dias se calhar já não precisamos tanto de fazer o trabalho comercial como no início porque pronto, já nos conhecem, já nos procuram e é sempre um bocado mais fácil. Basicamente aqui o que sentimos é que a mão de obra qualificada não quer vir para o interior desta área, não quer vir para o interior, procura ir para os grandes centros. Tenho quase a certeza que se estivéssemos perto dos grandes centros, se calhar a nível de formação também teríamos outro tipo de acesso a lentejo criativo.